Vem pra cá, a gente fala agora com o Lucas Mobley, que tem as atualizações sobre o caso de um idoso que foi agredido dentro de casa e tá internado em estado grave. Mobley, é contigo. Boa tarde. Isso mesmo, Glaucia. Boa tarde pra você, boa tarde pra toda a família do Jornal Local. Nós continuamos acompanhando as investigações aqui do Novo Gama, da delegacia da cidade, responsável por essa investigação, Glaucia. O autor, ele já foi identificado. A vítima, um idoso de 76 anos de idade que foi brutalmente espancado com um pedaço de madeira. Isso por um homem que entrou, pulou o muro da casa dele e não é a primeira vez que esse homem invade a residência desse idoso para roubar alguns objetos, alguns eletrodomésticos ali pra ele vender ou trocar por drogas, viu, Glaucia? Esse idoso foi brutalmente espancado e o homem acabou fugindo. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional de Santa Maria, onde ainda está internada em estado grave. A polícia agora continua as investigações. O local passou por perícia agora há pouco. Hoje pela manhã, os policiais já foram até o local, fizeram um levantamento ali e agora aguardam o decorrer das investigações para, aí sim, sair um mandado de prisão pra esse homem e ele ser preso, pelo menos preventivamente, viu, Glaucia? Eu volto com você. Ok, obrigada, viu, Móveli, pelas informações.